Fiz a cama na varanda Falhou a primavera E cobriu a flor com flor Afogado em tanta rosa Tive a rosa mais bonita Que é você, meu bem querer Hoje eu sei que dessa vida Só se leva a paz vivida O viver e o querer bem Deu um vento na roseira Por amor aprisionado Fiz meu ninho com você Meu querer bem Meu bem querer No seu mundo eu fiz meu ninho Mesmo quando eu vou sozinho Estou junto com você Cada curva no caminho Cada rosa e cada espinho Tão saudade de você Seu amor puro e sincero Por ser tudo que eu quero Faz você, meu bem querer Fiz a cama na varanda Mesmo quando estou dormindo Estou sonhando com você Deu um vento na roseira Por amor aprisionado Fiz meu ninho com você Meu querer bem, meu bem em querer No seu mundo eu fiz meu ninho Mesmo quando eu vou sozinho Estou junto com você Cada curva no caminho Cada rosa e cada espinho Dão saudade de você Seu amor puro e sincero Por ser tudo que eu quero Faz você meu bem em querer Fiz a cama na varanda Mesmo quando estou dormindo Tô sonhando com você Fiz a cama na varanda Mesmo quando estou dormindo Tô sonhando com você Oh